Olá, tudo bem? Aqui é o Okla, e hoje eu tô aqui pra falar pra vocês que hoje saiu 7.21 e a Riot buffou o up ratio de todas as habilidades do Galho, com exceção do R, tá? E o resultado, meu amigo, é isso aí, ó. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.